Deus me mandou fazer o trem, eu vou lá e faço. Depois, o que ele vai fazer com o trem? É o problema dele, meu papel não feito. Então, eu tenho essa coisa, assim, é muito engraçado, até quando eu tava falando com as meninas da HIT, eu falei, eu tenho esse problema, assim, né, talvez, que o pessoal eu não acompanho muito depois, assim, ah, Deus mandou eu fazer isso, é isso que eu fiz. Depois, o que vai virar, se bateu o número, se não bateu o número, assim, eu, o que Deus mandou fazer tá feito. E eu ainda conhecendo, eu vou e faço essa seguinte pergunta. Tá, tá. São poucas horas depois do lançamento, já ultrapassou mais de 100 mil views, você quer você quer alguma peça pra gente noticiar isso? Tá maluco? Claro que não! Claro que não! Não precisa, deixa isso quieto! Deixa isso pra lá! Pra que que eu vou falar disso? Então, assim, pra mim, voltando agora, o ponto muito especial você ter feito a releitura de A Tua Mesa Cura ao Vivo, muito precioso mesmo. agora, tchan, 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 não faremos da mesa palco, minha irmã, meu Deus, meu Senhor! Depois encarrega o nome da família, né, e por fim, vou te adorar, Senhor. Fala pra mim o álbum que acabou de chegar, tem poucos dias que chegou, o pessoal tá tendo contato com esse material aos poucos, qual que é a segunda ou dentro do que vem depois no álbum o que você elencaria como separa uma canção pra você falar sobre ela porque você entende que é que eu já sei o que é mas vai lá. Olha, eu acho que eu preciso falar da canção que deu início ao projeto, né? Você até falou que é a sua favorita, então leva-me além que teve a participação de um irmão pra mim que é o Emmanuel Simim inclusive, muita gente não sabe mas a tua mesa cura esse entendimento nasceu por causa de uma palavra profética que eu recebi do Manny a gente chama ele aqui carinhosamente de Manny mas os primeiros dias que eu estive aqui em Kansas eu já falo da faixa acho que essa é muito legal, né? Eu gosto muito de romantos quando ele diz assim a quem honra, honra, né? Então eu quero honrar meu irmão aqui. Sim. E ele... Eu tava aqui eu vim a primeira primeira quinzena ali que eu passei aqui nos Estados Unidos eu vim pra Kansas só pra ficar na sala de oração mesmo e me retirar um período e aí eu me lembro ele tava me deixando no aeroporto e ele era ele tava noivo de uma amiga muito querida Rebeca e aí no caminho ele falou assim pra mim Tamiris Deus me deu uma palavra pra você eu não sei como é que você vai receber isso mas o Senhor me falou que você conheceu o amor dele nas alturas, né? Então o Senhor te levou em lugares muito altos e você viveu coisas muito maravilhosas você conheceu a profundidade do amor de Deus você viveu coisas terríveis fez a sua cama no abismo, né? como diz o salmista e ali você conheceu o amor de Deus mas tem uma face do amor de Deus que você ainda não conhece que é a extensão do amor de Deus e isso Deus vai te mostrar te dando pessoas Deus vai te mostrar dando pra você pessoas com quem você possa contar e não traidores da causa de Cristo ao seu redor e aquela mensagem aquela palavra profética me fez voltar pra esse texto de Efésios 3 e meditar ali no que Paulo tava dizendo e Senhor o que o Senhor quer dizer com essa palavra a extensão me deixa entender a extensão do amor de Deus e quando eu me vi nessa realidade foi quando nasceu a tua mesa cura eu descobri a extensão do teu amor e foi por causa dessa palavra que nasceu essa canção mas sobre o álbum até que ele venha e chova a justiça ele nasceu por causa da canção leva-me além que o Emanuel se mim gravou comigo esse amigo precioso fez um vídeo comigo meu Deus do céu eu até na hora que eu ouvi que você tinha me mandado a primeira pergunta foi quem que tá cantando com você e essa oração o que que tá acontecendo aí violenta a administração que ele faz e aí essa canção deu início a esse projeto inteiro era já o final do ano passado né 2021 eu tava se eu não me engano ali era deixa eu pensar foi novembro então provavelmente era o final de outubro e eu tava orando e colocando diante do senhor e dizendo pro senhor eu não gostaria de gravar nada em 2022 de lançar nada em 2022 apresentando a gente pode fazer planos né a gente pode fazer planos meu plano meu plano era a gente eu e minha esposa a gente já tava sentindo do senhor de desacelerar então com questão de agenda tudo a gente acho que se a gente saiu pra ministrar três vezes esse ano foi muito mas a gente tava sentindo assim era essa a coisa que eu tava colocando diante do senhor senhor eu não quero tratar e trazer pra igreja do senhor uma coisa porque eu sei simplesmente que tá escrito eu quero saber o que o senhor tá falando agora né agora é muito interessante assim não é só repetir a palavra do senhor não é só dizer a palavra do senhor é o que Deus tá dizendo agora quando a gente olha pro contexto por exemplo de Jeremias e Isaías a gente vê duas coisas quando tá lá com Isaías vem lá o rei né e Sennacherib vem destruindo com tudo e o senhor fala pra eles olha não se preocupa eu vou lutar vou pôr o anzol no seu nariz um freio na sua boca o senhor faz né e fala eu vou lutar vocês não se preocupem vocês vão vencer essa era a palavra do senhor ali no tempo de Isaías mais ou menos cem anos depois vem é o rei da Babilônia né e ali os profetas os falsos profetas estavam repetindo a palavra do senhor eles estavam repetindo a palavra do senhor dita mais ou menos cem anos antes ali na época de Isaías e eles estavam dizendo não se preocupem porque vai ficar tudo bem o senhor vai lutar pra vocês e vocês vão vencer paz paz e paz e aí vem Jeremias e fala olha Deus não está falando isso aí não a palavra de Deus era real a palavra de Deus era real só que não era o tempo daquela palavra então tem muita gente que está fazendo isso pega uma coisa que Deus falou 50 anos atrás que não é o que Deus está dizendo agora mais e isso é o que também caracteriza um falso profeta então nós estávamos aqui na nossa família meu esposo Daniel a gente estava orando colocando diante de Deus o senhor a gente não quer dizer uma coisa e repetir a palavra do senhor só porque o senhor disse uma vez lá atrás a gente quer saber é isso que o senhor está dizendo agora então nós estávamos nessa fase de orar e colocar diante do senhor então a gente falou vamos segurar a agenda vamos especificamente onde o senhor falava vai e foram lugares que a gente inclusive teve alguns lugares que a gente foi que a gente falou assim que a gente diria não iríamos não vamos e o senhor falava vai aí a gente não foi tudo a vez só que em outubro de 2021 eu estava falando para o senhor senhor olha a gente vai parar então a gente quer ouvir a sua voz e de fato foi isso a gente realmente tem esse desejo quero saber o que o senhor está falando e o que o senhor está falando para agora qual é a palavra do senhor para esse tempo não simplesmente ficar como um papagaio repetindo e perdendo o tempo do senhor e até a igreja do senhor deixando a igreja confusa porque uns dizem paz, paz quando não tem paz e o outro enfim aquela bagunça porque as pessoas não pararam para ouvir o que Deus tem para falar agora e a gente dentro desse coração eu falei para o senhor então não quero lançar nada não quero lançar livro não quero lançar música não quero lançar nada quero sentar para ouvir o senhor certinho e me propus é verdade e me propus e aí nos céus equilibrados se a gente pudesse com todo carinho e respeito ao senhor se a gente pudesse levar um jargão para o céus para ele bradar assim seria sabe de nada inocente porque olha te contar viu nem nos anos que você quis fazer você fez no ano que você não queria fazer eu falei o senhor gosta de uma pegadinha e aí eu isso em outubro e aí ok falando para o senhor então vou aproveitar só para ouvir vou me retirar quem sabe o senhor sabe que eu amo essas coisas vou me retirar até das redes sociais eu não sou muito assim eu não sou muito midiática assim enfim é muito difícil essa parte para mim mas enfim é uma ferramenta para compartilhar o evangelho de Jesus estou em obediência enquanto der para compartilhar o evangelho por aí a gente usa essa ferramenta também mas aí eu falando para o senhor que não ia gravar quando foi em novembro ali estava só programada mesmo de fazer aquilo que o senhor tinha falado comigo sobre a tua mesa cura mas eu faria isso em novembro então eu lançaria ainda em 2021 e em 2022 eu não faria nada e aí foi quando eu quebrei meu pé enfim não podia fazer o clipe como eu tinha visto na visão gravou o meu com os dois nossos com o pé quebrado com o pé quebrado é verdade em cima ela gravava lá embaixo estava tudo estava tudo engessado coitado com o pé quebrado com o pé quebrado com o pé quebrado com o pé quebrado com o pé quebrado